Sejam bem-vindos ao estádio, esse estádio maravilhoso, Luís Filipe Borges guarda as redes titular desta equipa, até porque não joga lá mais ninguém. Ele que é poderoso com as suas mãos, é um grande utilizador das suas mãos, principalmente à noite quando está sozinho em casa. Como é que é? Primeiro lança, Nuno Gomes, 37 anos, 1,81m, dois filhos. O árbitro, não há árbitro? Não há árbitro, chuta quando quiseres. Então vamos lá. Vai atirar! Tu vai, vai buscar-la! Ohhhh, Luís Filipe Borges acaba na torre de 100€, os braços, ele vai ficar pobre! Nuno Gomes, 2 filhos, mais 4 com o Luís Filipe Borges. Ele não me está a dar sinal nenhum para onde é que se vai atirar. Aí, vou lá estar preparando-se para disparar. Paga, Borges! É um folheio, quem paga é... É produção. Nuno Gomes, um cabelo lindíssimo. Vai disparar ao terceiro. Luís Filipe Borges, parece que está a flipir a casa. Vem, e logo, é todo a bola! Luís Filipe Borges. Qual foi a sensação nesta partida? Aquilo é um sonho, pelo menos voei para a última bola. Já não é mau. Obrigado, Nuno. Ajudarmos à associação com a 200, Henrique. Pois é.